Aleluia Louve Respo em meio a lutar Além de contemplar você O Senhor te escuta Louve Mesmo que o vento Assopre o teu rosto Calça o sol e o vento Louve o vento O Senhor te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira Que abre portas de água A vitória deságua Hoje quando o teu mar Olha Deus Resolvendo o impossível Os gigantes estão gritando Isso é incrível Isso não é coisa pra mim É só o que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É só pra ganhar Se eu tenho amor Tem que se levantar Não importa quantos dias Mas Deus morreu Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Deus Além do meu Deus Eu creio Eu nasci Deus vivo poderoso Deus Doe e fica Exalte o Deus E não te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira Que abre portas de água A vitória deságua Hoje pra te ajudar Hoje vou pro teu mar Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha Deus Resolvendo o impossível Os gigantes estão gritando Isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É só pra brigar Se eu tenho amor Que tem que se levantar Não importa quantos dias Mas que ele morreu Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Aleluia 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 Lá já sai para fora Bate meu Me enxergue agora Escuida aí O piúma de maí Esse velório Chegou o fim E você que está A meia deste tanque Toma agora tua cama Mas se levante E para aqueles que estão me escutando O Senhor Está curando O Senhor Está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível Para o mundo inteiro Isso é coisa pra Deus 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 Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Aleluia Eu agradeço a oportunidade Aleluia Obrigado 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 Obrigado